Caros alunos, meu nome é professor João Emel, sou formado em Direito, especialista em Direito Público Municipal e mestre em Políticas Públicas. Nesse semestre trataremos do Direito Administrativo. Conforme a emenda disponibilizada pela Univale, nós vamos tratar especificamente da Lei de Licitação e de Contrato, a Lei de Responsabilidade Fiscal, os bens públicos, a intervenção do Estado na propriedade privada. Ou seja, esse semestre é uma sequência do Direito Administrativo já administrado no semestre passado. Na grade curricular do curso de Direito, nós temos dois Direitos Administrativos, o Direito Administrativo I e o Direito Administrativo II, que passaremos a tratar a partir de agora. Os objetivos dessa nossa disciplina, inicialmente, é capacitar o aluno na interpretação da Lei de Licitação, Lei nº 8.666, barra 93, também capacitar o aluno para entender a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Cumprimentar nº 101, barra 2000. As definições de bens públicos, as formas de controle administrativo e, por fim, a intervenção do Estado na propriedade privada. A Unidade I, então, trataremos de licitações e contratos. Na Unidade II, Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Unidade III, trataremos do controle administrativo do Estado. Na Unidade IV, falaremos e interpretaremos os conceitos de bens públicos. E na Unidade V, a intervenção do Estado na propriedade privada. É importante ressaltar que a Constituição é o documento que constitui o Estado brasileiro. Então, o Direito Constitucional trata do Estado, aborda o Estado de forma estática, o Direito Administrativo trata de interpretar e de entender o Estado em movimento. É importante que o texto da Constituição esteja presente nas nossas aulas e, por isso, que recomendo, então, que tenha sempre junto nesse desenrolar dessa disciplina, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em mãos. Outro livro importante, que eu ressalto aqui na bibliografia inicial, é o livro da Maria Silva de Pietro, que é o Direito Administrativo. Um livro tranquilo de ser lido, um livro muito importante dentro do Direito Administrativo brasileiro. Na parte inicial, que é licitações e contratos, eu recomendo o livro Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos, do Marçal Justenfil. Esse livro é importante, é um livro bastante recomendado por todos que querem se especializar nesse conteúdo, ou seja, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esta é a Bíblia, esse é o livro principal. Quem quiser se especializar nisso, precisa ter em mãos esse livro. O Henri Lopes Meirelles é um livro também importante, é um livro mais antigo, mas que está sempre sendo atualizado e, por isso, continuamos a recomendá-lo. O Henri Lopes Meirelles é um dos primeiros administrativistas que tratam dos assuntos ligados à administração pública. A questão das provas e avaliações, o plano de ensino, já disponibilizado no site da Univali, explicita bem os prazos, etc e tal. É claro que essas aulas agora em IEAD tornam a situação um pouco diferenciada e, por isso, à medida que for desenrolando as aulas, nós passaremos a tratar também desse assunto avaliações no momento oportuno. É importante, então, antes de tratarmos de Lei de Licitação e Contratos Administrativos, entender o significado de administrar. AD vem do prefixo AD ao lado, ministrar, planejar, coordenar. Ou seja, a administração pública é aquela que faz a gestão do Estado. O Estado, ele é estabelecido pela Constituição, mas a sua gestão, o seu funcionamento é através do administrador. O direito administrativo, então, interpreta, entende como o administrador deve se comportar à frente da administração. Então, essa palavra, administrar, tem esse significado. Ficar ao lado para ministrar, ficar ao lado do povo para possibilitar com que o povo tenha os benefícios do Estado. Por isso que nós, no Brasil, estamos num regime democrático e de direito, administrativo, né? Nós adotamos essa sistemática. Então, as leis é que definem o funcionamento do Estado e o administrador precisa estar afeito a essas, esses ditâmes estabelecidos, então, pela legislação. Os administradores públicos, em tese, são escolhidos democraticamente, à exceção do Poder Judiciário, que nós temos, então, concursos públicos. Nesse conteúdo, temos que abordar novamente, o que já foi visto no semestre passado, no Direito Administrativo 1, os princípios que regem a administração pública. O princípio número 1 é o da legalidade. O administrador só pode fazer aquilo que a lei permite ou determina que ele faça. O princípio da impessoalidade significa o quê? O administrador só pode fazer as coisas em nome do coletivo, ou seja, não pode beneficiar ou prejudicar alguém especificamente, sempre agindo de forma coletiva e para o bem comum. Nós temos um princípio basilar, que é a supremacia do interesse público sobre os interesses privados, e isso é importante voltar à tona. O princípio da moralidade significa, então, e previsto no artigo 37 da Constituição, significa que o gestor tem que agir de forma correta, de forma a atender, de forma efetiva, os anseios da comunidade. O princípio da publicidade determina que o administrador não possa praticar atos secretos, que não tenha transparência e ampla divulgação. E o princípio da eficiência, ele foi colocado pela emenda 19 na Constituição e trata do significado em que o administrador deverá realizar as suas tarefas, as suas obrigações, com economicidade, com presteza, com rapidez, com objetividade, com razoabilidade, com proporcionalidade, etc. Então, é importante que esses princípios elencados no artigo 37 e capos da Constituição sejam sempre lembrados quando passamos a estudar leis de licitações e contratos administrativos. Faço esse lembreto porque isso já foi amplamente debatido, mas é importante ressaltar esses princípios. Vejam o que diz o artigo 22 da nossa Constituição, que compete privativamente à União Legislativa sob normas gerais de licitações e contratos em todas as suas modalidades. Ou seja, a União deve promover, através de lei federal, as normas gerais de licitação. Por isso que a lei que rege as licitações públicas e os contratos administrativos é uma lei federal nº 8.666,93. Depois, nós tivemos a lei do pregão, que construiu, constituiu uma nova modalidade de licitação, que é a Lei 10.520, de 2002. É importante ressaltar, então, que é privativo da União estabelecer as regras das licitações no Brasil. Nós temos aqui também, assinalado aqui no slide, a Lei nº 13.313, de 2016, que trata das licitações ligadas ou realizadas pelas empresas públicas e as sociedades de economia mista. É importante a leitura também dessa legislação, porque ela flexibiliza um pouco o processo licitatório para essas empresas públicas e sociedades de economia mista. O artigo 37, inciso 21, apresenta, aqui nós temos em destaque, que há algumas ressalvas especificadas na lei, em que possibilita o administrador, então, a não realizar a licitação. Mas isso deverá ser estudado nas próximas aulas. Então, as obras, os serviços e as compras, e também as alienações, diz o artigo 37, inciso 21, deverão ser precedidas de processo licitatório para a sua contratação. Então, a Constituição determina que o administrador faça a licitação antes da contratação. Isso é importante ressaltar, porque brota da Constituição como um comando constitucional. Ninguém pode licitar no Brasil, sendo um administrador público, sem previamente realizar o processo de licitação. Também ressaltamos que as permissões e as concessões também prescindem de licitação pública. Ou seja, primeiro você licita, depois você realiza a contratação. É importante estabelecer agora um contato mais direto com a própria lei de licitação, a Lei nº 8.666, de 93, e suas alterações. Quem deve licitar, diz o artigo 1º, a administração direta da União, Estados, membros da Federação, o Distrito Federal e os Municípios, e também todos os órgãos da administração indireta. Aqueles órgãos que estão ligados indiretamente à administração direta. As autarquias, então, as fundações públicas, as empresas públicas e sociedade de economia mista, que eu ressaltei logo atrás, precisam licitar para depois contratar. É lógico, e ressalto, que as empresas públicas e a sociedade de economia mista possuem uma legislação agora apropriada, própria, específica, promulgada e publicada em 2016, que é a Lei nº 13.303. Então, é importante ressaltar que todos os órgãos da administração pública precisam licitar. O que deve ser licitado no Brasil antes de ser contratado? Vejam que a Constituição já falava sobre isso, no artigo 37, e agora o artigo 2º da Lei nº 8.666 ressalta novamente esta obrigação. O que precisa ser licitado? As obras, as obras, os serviços, inclusive o serviço de publicidade, que esses são obrigatórios, não há ressalvas quanto a isso, as compras, alienações, concessões, permissões e locações. Ou seja, tudo que se compra por parte do Estado, quando eu digo Estado, União, Estados e Municípios, precisam ser previamente licitados. Então, o artigo 1º da Lei da Licitação diz quem deve licitar, o artigo 2º estabelece o que deve ser licitado. E praticamente tudo que se compra, tudo que se contrata, serviços, obras, compras públicas, ou serviços, prestação de serviços, devem ser licitados. Isso está dito claramente no artigo 2º. O artigo 3º traz novamente uma abordagem acerca dos princípios que regem a administração pública no que tange as licitações. Então, aqui nós temos elencado, no artigo 3º, alguns princípios a mais do que os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição. O que eu ressalto é o princípio da isonomia, ou seja, o tratamento deve ser isonômico. Quem for competir numa licitação, a empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, ao competir numa licitação para vender para o Estado, é importante que seja tratado com isonomia. Sempre se busca o princípio da vantajosidade, ou seja, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. A administração é que deve levar vantagem. Isso não significa que o empresário ou o prestador de serviço tenha que falir, tenha que quebrar. A administração pública contrata com vantagem, mas respeitando a livre iniciativa. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável significa dizer que a licitação pode, e abre para todos, a participação. Então, qualquer empresa, de qualquer parte do país, ou mesmo estrangeiras, poderão participar do processo listatório. Existem algumas situações, inclusive, que a lei de licitação privilegia alguns comércios locais mais perto das contratações e também favorece com que, através do pregão eletrônico, empresas situadas longe da administração pública contratante também possam participar. Isso desenvolve, efetivamente, o desenvolvimento nacional. Não podemos deixar de ressaltar no artigo 3º da lei de licitação também o princípio da legalidade, da impessoalidade, que já consta, e já falamos no artigo 37 da Constituição, o princípio da igualdade, da publicidade e da probidade, que seria a moralidade. Então, os princípios trazidos pelo artigo 3º da lei de licitação nada mais são do que repetir, praticamente, os princípios constitucionais da administração pública, que nós, comumente, chamamos de limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência é um princípio novo que está muito afeito à questão das licitações. Paramos por aqui, nessa abordagem inicial, concluindo a primeira aula da unidade 1. Recomendo, então, que todos façam uma leitura até esse slide que nós temos aqui ao fundo, do material já disponibilizado por e-mail para todos os alunos. Muito obrigado. Um abraço.